Tô revoltado Minha filha é a Erika Falou comigo no zap Ah, eu vou mandar um Um negócio que eu fiz Um negócio todo recheado Falei, mande Mandou Mas olha o recheio Não, olha de novo, olha aí Vou voltar, tenta botar vassoura assim Vocês entenderem melhor Não, o rato passou aqui Realmente eu fui enganado Mas que tá gostoso, tá Eu vou abrir outro pra Conferir, aqui ó Aqui ó Tá, tá bom pra mim O totó já tá aqui, ó Tá de olho, ó Fechadinho Tá vendo? Vamos ver agora Se vocês tiverem daquele jeito Vai dar, vai dar merda Um... Põe essa ali, cara Cara, eu achei Rapaz, tem uma igreja na cara, né? Como é que você ama o negócio desse seu pai, rapaz? Peta o seu aniversário Você não quer ganhar presente, não? Tá bom, valeu Olha aqui Olha a situação do negócio Olha Não Não, não, ainda tem um fundo, gente Meu Deus Dá pra chegar do outro lado? Por que? Olha lá, gente Tá bom, Erika Obrigado, viu, Erika Obrigado Espere uma caixa daquele Uma caixa imensa Do seu aniversário Espere uma caixa Só a caixa